O que é o Futebol? Você ligado na Globo vai acompanhar o time da casa contra o Atlético Menino. A gente aí que vai começar o jogo para você ligado na Globo. Esse duelo vai ser bom. Em defesa sai tocando. Ataque adianta. O torcedor fica com a barriga gelada. E aí na base do lançamento. Márcio Fernandes. Natan faz o lançamento para o campo de ataque pela bola. Alonso. Outra bola lançada. Keno outra vez com a possibilidade do cruzamento na área. E encara a marcação. Boa bola. Mais uma na cabeçada perigosa. Foi buscar e meteu a mão direita na bola o goleiro. Faz o corte. Busca no meio. Faz o lançamento longo. Usou a habilidade. Tocou. Boa bola. Bola lá para dentro na área. Vai na base do lançamento. Deu uma cochilada. Perdeu a bola. Tomou a bola lá atrás e já vai acelerando aqui na frente. Mais abertura. Fica com isso. Olha que boa a bola. Mariano. Bola esticada. Mandar a bola para longe. Acho que o Juiz está dando só arremesso lateral. Aí a saída foi boa. Chegou a bola lá no meio de campo. Vai terminar o primeiro tempo. Apita o fim do primeiro tempo. 0 a 0 no placar. Sem muitas oportunidades. Eu diria sem oportunidades de gol. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Vamos ver qual vai ser o ritmo da segunda etapa. Mariano. Joaí. Afasta o perigo. Na chance do gol. Péssimo chute. Boa arrancada. Espetáculo de drible. Do chute fala você, Caio. A jogada tinha tudo para levar um 10 na arrancada. A forma como ele se livrou da marcação. Aí a bola ficou um pouco junto ao corpo. Ele não conseguiu dar curva. Por isso torta um gol que ele não pode perder. Principalmente pelo jeito como o jogo está. Agora fica o arremesso lateral. Alonso. Fez um lançamento ali para a briga. Faz a abertura do lado direito. Pode chegar cruzando. Bola para a área. E rasga para longe. Agora Dali. Contra-ataque. Dali. Velocidade. Arrumou. Prendeu. Segurou. 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 A pasta joga para longe. Está o bote. Toma a bola. Muito bem. Chegou perigosamente. Que gingada, hein? E bateu firme. E bateu firme. Faz a bola esticada. Em posição legal a Liga Sebi. Ele dominou. Cruzamento. Teve desvio. Pro gol. Gol. Gol do Atlético. Ele pode sair para o fundo. Como dá esse corte para dentro. E manda para o fundo no gol. 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 1 a 0. Não passa em branco o time. Agora é aquela hora. São dois momentos. Para o comentarista de arbitragem e para o comentarista técnico. Porque o jogo vai esquentar, inclusive, no bate-boca, na reclamação, nas divididas. Vai começar tudo outra vez. No campo de defesa. Alonso. Manda para frente. Arma correria. Vai e faz o corte. Vai na base do lançamento. E aí na base do lançamento. Na tampa. O corte foi feito. E o árbitro apita. Fim de jogo. Comemora os jogadores em campo. Imagino que o torcedor... Volta olímpica na... E aí na base do oxe. No campo de defesa. No campo de defesa. E aí na base do lançamento. E aí na base do lançamento.